Tando na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tando na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tando na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tando na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tando na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Tando na plancha, cuidado o tubarão vai te pegar Vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar Tu vai lá, não te amo 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 Ah, 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 ah Bota, 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 b Rabetão, bota a mão no chão Limpi nesse rabetão Rabetão, bota a mão pressão Limpi nesse rabetão Rabetão, bota a mão no chão Limpi nesse rabetão Bota, 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 bota a compressão Limpi nesse rabetão Rabetão, bota a mão no chão Empinei esse rabetão Com pressão Bota a mão no chão Chão, empinei esse rabetão Tão, tá gostosão Sarra na peça de montão Bota a mão no chão Chão, empinei esse rabetão Bota a mão no chão Empinei esse rabetão Rabetão Bota a mão no chão Empinei esse rabetão Rabetão Bota a compressão Empinei esse rabetão Rabetão Bota a mão no chão Empinei esse rabetão Bota, 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 bota com pressão Empinei esse rabetão Rabetão, bota a mão no chão Limpie nesse rabetão Rabetão, com pressão Bota a mão no chão Bota a mão no chão Bota a mão no chão Novinha do povo grande quantos anos você tem? O G.W. que te chama o desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em cima Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em cima Pra sony, pra sony, pra sony, pra sony O G.W. que te chama o desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em cima Pra sony, pra sony, pra sony, pra sony Pra sony, pra sony, pra sony, pra sony Olha menina, tudo assim subindo Isso é só um aumento e faz o que eu to te pedindo Isso é só um aumento e faz o que eu to te pedindo Vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo Vai contraindo, vai contraindo, vai contraindo Vai contraindo, vai Avinha do povo grande quantos anos você tem? navinha do povo grande quantos anos você tem? Eita novinha do povo grande quantos anos você tem? Olha menina, tudo é se exibindo Isso é só um aumento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo WG Des cows, o desafio foi lançado pra caraca, vaga encima, pra que a lágrima foi WG Des C får, o desafio foi lançado pra caraca, vaga encima, pra que a lágrima foi Vamos lá Vamos lá Vai, vai, calma, cai Vai, calma, cai Vai, calma, cai Vai, vai, calma, cai Vai, vai, calma, cai Vai, vai, calma, cai Tôs fudendo na base, só que é tudo compreensão Chamo o teu fogo mau adai 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 Caraca, cê tá balançando comigo Bóra, bóra Bócia, pófete, pófete Ombriu, cadê sua biris, bóra Bóra, toma, toma Bócia, pófete, pófete Ombriu, cadê sua biris, bóra Bóra, toma, toma Um, dois, três, pula Pula Vem nos tomatron, vai nos tomatron Vem nos tomatron, tomatron Vem nos tomatron, vai nos tomatron Vem nos tomatron Pra frente, pra frente, é um frio, cadeça, tem que ver Eu não amontoa Eu não amontoa Pra frente, pra frente, é um frio, cadeça, tem que ver Eu não amontoa Caraca, você tá bravo, venha lançar comigo Bora, bora Pra frente, pra frente, é um frio, cadeça, tem que ver Toma, 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 Um, dois, três, pô! 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 Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Branquinha desse jeito, levar os tapas vai ficar rosadinha Dona Maria, me explica Só me responde uma coisinha Posso tacar na tua filha? Tchau, tchau Branquinha desse jeito, levar os tapas vai ficar rosadinha Vai cachorro! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!